Tem certeza de que Germain estará aqui? Sim, tenho certeza. Então o que estamos esperando? Vamos nos separar. Cobriremos mais terreno assim. Trazei o condenado. Vamos nos exigir! Preparo! Vámonos! Vámonos! Vámonos, vámonos! 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 Du sang, du sang, nós voulamos du sang. Arrachem-les! Isso não é barriga para ir até vocês. Mettem-se no banco de luas. Trouxe-les! Vem e, engorgem-les! Vem e responde de vocês. Paral-trice ou eu mesmo vale do Iriz. Votre tempo é revolu. É o nosso agora. Eu sou o nosso. Eu sou um bom homem. Eu lhe jure! Pétez-le! Amor! Guilherme! S'il faut réduire Amor, ça n'est pas du tout! Nous n'avons jamais vécu trop longtemps! Nos siens d'Amor voient fêler! Et ils paieront! S'il vous faut un message plus clair, nous vous l'enverrons! Nous éliminerons, Seigneur! Aucun essai de l'arrivée! Il est temps de passer à l'action! Vous laissez quiz ouverte Raptor! Liberté à la justice, schwieré, dès aujourd'hui! Écoutez-nous et agissez... Il est nudité! Passe-le à mort. Passe-le à mort. Passe-le à mort. Passe-le à mort. A justice será enle business! ...en change un mal tourné. O que é isso? O que é isso? É apropriado que vejas o renascimento da ordem dos Templários. Afinal, estiveste lá em sua concepção. E esse é de Lacer? Eu tentei fazê-lo frio. A ordem se tornou corrupta, se prendendo ao poder e aos privilégios por si sós. Mas você o pode corrigir? É isso? Apenas matando o homem encarregado? Não, a morte de De La Serre foi apenas o primeiro estágio. Esta é a culminação. Povo, eu morro inocente. Senhores, sou inocente de tudo o que me inculpam. Espero que meu sangue possa cimentar a felicidade dos franceses. O rei é apenas um síndrome. Síndrome pode inspirar medo, e medo pode inspirar controle, mas os homens pedem seu medo dos síndrome, como pode ser. Esta foi a verdade, Cancá, o rei. O direito divino dos reis não é nada mais que um reflexo da luz do sol sobre ele. E quando a coroa e a igreja virarem coelha, nós que controlamos. Senhores, o rei estágio. Eu preciso de um bom dia. Matai-o! Vai! Uma bela entrada. O que estás fazendo? Vai atrás dele! Não te deixarei aqui para morrer. Maldito conservador! Parado, Lu! Mate-a! Maldito, é hora de ir! Eu cuido disso. Vai atrás do germão. Parado aí, cidadão! Apenas vai! Segue, germão! Não vale a pena! Não deixe de respirar. Vira-a-lhe! Não deixe de novo! Vamos botar contra-campo sozinho. Vai! Que confusão toda é essa? Feliz esperto! Parado aí, imediatamente! Não vou deixá-lo fugir! Parado aí, imediatamente! Ele está fugido! Parado! Corta o caminho, infeliz! Que isso vai fazer? Eu tenho caído! Tá indo! Ele deve ter ido a pé! Elise! Elise foi! Troca! Nossa única chance! Não acabou! Nós acharemos outra pista! Não, não vamos! Achas que ele será descuidado agora que estamos perto de pegá-lo? Recebeste uma oportunidade de ouro para acabar com sua vida e te recusaste a pegá-la! Para salvar a tua vida! Não cabia a você salvá-la! O que estás dizendo? Eu estou disposta a tudo para pegar Germán. Se não tiveres estômago para vingança, então não preciso da tua ajuda! Elise! Elise! Tchau! 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 Tchau!